E aí galera! Pra quem já acompanha as nossas aventuras e já assistiu os vídeos anteriores, vocês já estão ligados na gente! Saímos de Caxias do Sul rumo a Ametista do Sul e de lá partimos direto para Foz do Iguaçu. Por lá exploramos lugares incríveis como as Cataratas do Iguaçu, Aitaipu e curtimos um lindo pôr do sol na roda gigante. E claro né, ainda fizemos algumas comprinhas no Paraguai. Se você ainda não viu, dá uma conferida nos outros vídeos. Eu tenho certeza que você vai curtir. Agora bora pegar a estrada de Foz do Iguaçu até Dionísio Cirqueira, uma cidade em Santa Catarina que faz divisa com Barracão no Paraná e com Bernardo Urigoy, na Argentina. Agora bora, bora para a próxima parte da nossa viagem. Fecha a porta aí amor. Nos despedimos com gratidão pelo local, foi bom, deu tudo certo, o passeio foi ótimo, o clima ajudou muito. Bom dia galera! Segunda-feira iniciando mais um dia lindo de sol. Já estamos na estrada. Direção a Barracão. Barracão é no Paraná, né? Mas Barracão também é uma cidade que faz divisa com Santa Catarina e divisa com Argentina. Nosso destino final seria Santo Ângelo, né? Nosso destino final. Porém fica muito distante pra gente fazer num dia só, muito cansativo. de Foz até Santo Ângelo, tá em torno de 750 quilômetros. Então a gente preferiu aí parar em Barracão, dormir e amanhã sair cedinho. Daí ali em Barracão já aproveitar e já visitar a free shop ali na divisa. Quem sabe fazer umas comprinhas. Quem sabe fazer umas comprinhas, algumas coisas que faltaram a gente comprar e tudo certo. Bora lá então! Daqui a pouquinho a gente vai parar pra almoçar. Ainda é 11 horas, né? Mas ainda vamos ter uma parada. Então a princípio 13 e meia estamos chegando em Barracão. Música Música Saindo de Foz e pegando a BR-163, a gente encontrou esse restaurante delicioso na beira da estrada. É Chapão Vale das Águas. Quem estiver passando por aqui, não deixe de comer aqui. Nós não conseguimos filmar porque a fome era grande. Música Estamos chegando aqui no Hotel Franco. Ele é pet friendly. Super limpo, organizado, bem aconchegante. Então esse é o hotel. Se vocês forem conhecer essa cidade que faz divisa com a Argentina, que tem ali, a gente pode ir ali comprar os vinhos, perfumaria, né? Tem os Dutch Free. Venha pra cá e se hospede aqui. Eu tenho certeza que a gente não vai te arrepender. É muito bom. Muito bom mesmo. Atendimento nota 10. Localização é excelente. Saímos agora do hotel. E estamos indo ali pra fronteira. Ver se a gente consegue comprar alguns vinhos, algumas coisas assim na Argentina. E agora a gente está atravessando aqui a fronteira, uma fronteira seca, livre, né? Que a gente já está do lado argentino, ó. Vamos ver os valores dos preços que a gente quer ter visto lá em Porto Iguaçu e não conseguiu. Então, do lado de lá é Brasil e do lado de cá é Argentina. E essa praça, né, ela divide os países. Atena, Malbec, 22.770 pesos. Ó, o Malbec, Angélica Zapata, Merlot, 16.450. E esse aqui é do DV Catena, 22.770. Malbec, Malbec, 13.170 pesos. Olha, tem DV Catena por 7.460 pesos. O Cabernet Malbec. O Cabernet Malbec. Ponto final, 11.380 pesos. O Reserva Malbec, 8.050 pesos. Ó, o ponto final Malbec, 5.110 pesos. Pois a gente vai estar colocando todos os valores em reais pra vocês. Aqui, gente, a gente encontra as lojas de cosméticos, de perfumaria, né, maquiagem. Os preços, eles não são tão atrativos, sabe? É mais ou menos o preço que tá no Brasil. O que vale a pena mesmo são os vinhos, né, as bebidas. E é importante a gente lembrar que a cota por pessoa são de 16 garrafas, ou 12 litros. Então, né, se for um casal, vamos supor, cada um pode levar 16 garrafas de vinho, desde que elas estejam lacradas. E é sempre bom guardar a nota, né, pra gente provar a procedência de onde que vem. Olha que lugar mais lindo esse. Um restaurante aqui no último andar do hotel. Olha que lugar aconchegante. Olha que lugar aconchegante. Hora de jantar. Olha lá, Douglas abrindo o nosso vinho das compras lá na Argentina. E realmente, gente, tá valendo muito a pena. Em relação aos vinhos, tá valendo muito a pena mesmo. É mais ou menos um terço do valor do Brasil, né? Esse aqui que a gente vai tomar agora, a gente pagou 12 reais. Muito barato. Isso. Esse casilheiro aqui, acho que eu paguei 19, 19,95, uma coisa assim. Mas entre esses valores, no máximo 20 reais. E fizemos um estoque, né, porque realmente vale muito a pena. Então vamos abrir um vinhozinho agora. Estamos aqui em família. A Isa já com o seu suco de laranja. E vamos pro tradicional brinde, né? Já que a gente já chegou nossas bebidas, vamos brindar esses momentos de felicidade em família. Chegaram as outras pizzas. Eu vou comer uma de cada. Bora comer. Por que caiu? Mas não foi mal, não acho, não. Não sei. Vamos ver se aí é o cordeiro em... Olha, esse aqui é o cordeiro se fazendo de louco. Cordeiro em piel de louco. Bora lá então, galera. Vamos fazer aquele brinde delicioso. Saúde, felicidade, por momentos sempre assim. Então, gente, depois desse delicioso café da manhã, vamos seguindo a nossa viagem. Vamos rumo a São Miguel das Missões. E você vai poder acompanhar tudo no próximo episódio. Então não perde, curte, comenta e compartilha nossos vídeos. E fica ligadinho, todo domingo tem vídeo novo no canal. Um beijo!